Você deve ter notado que depois de fazer uma curva ao soltar o volante, ele volta automaticamente à posição central. Você ficará surpreso ao descobrir que essa retornabilidade do volante não é causada por nenhum mecanismo complicado usando molas ou válvulas. Em vez disso, os engenheiros conseguiram o movimento de retorno do volante apenas dando um ângulo às rodas dianteiras, chamado ângulo de caster. Vamos descobrir a física interessante por trás de como o ângulo das rodas dianteiras faz com que as rodas e o volante voltem às suas posições originais. Primeiro, vamos dar uma olhada no mecanismo do volante. É claro que a rotação do volante é transferida para o mecanismo do pinhão e da cremalheira, que gira as duas rodas. Se você observar de perto, poderá ver que as rodas estão girando ao longo de um eixo específico. Esse eixo é chamado de eixo de direção. Na demonstração atual, você pode ver que o eixo de direção está perfeitamente vertical. No entanto, esse não é normalmente o caso na prática. Na prática, o eixo de direção será ligeiramente inclinado para vertical, como mostrado. Esse ângulo é chamado de ângulo de caster. Você obterá uma imagem clara desse ângulo quando for visto de lado. Vamos ver como esse mecanismo de direção funciona. No começo, você pode não notar muita diferença em relação ao mecanismo anterior. No entanto, ao entender os conceitos da área do patch e do ponto do pivô, você notará uma grande diferença. A área do patch é a área em que a força é transferida para as rodas. É claro que o volante é direcionado para girar no ponto de encontro do eixo de direção e da estrada. Vamos chamar esse ponto de encontro de ponto do pivô. No primeiro mecanismo, a área de correção está alinhada com o ponto do pivô. No entanto, no segundo caso, a área do patch está bem mais atrás do ponto do pivô. Para entender o efeito desse percurso da área do patch, vamos estudar mais sobre as forças que atuam nas rodas durante as curvas. Suponha que seu carro esteja fazendo uma curva circular perfeita em um plano nivelado. Para fazer essa curva, o que o carro precisa é de força centrípeta. Em uma curva plana, essa força centrípeta deve provir das forças de atrito na área do patch da roda. E esse fato é evidente neste instante. Agora vamos analisar em detalhes o que essa força de atrito faz com as rodas dianteiras. Na atual geometria do volante, vimos que a área do patch está atrás do ponto do pivô ou ponto de encontro do eixo de direção. Se você não segurar mais o volante nessa condição virada, o efeito da força centrípeta nas rodas é óbvio. Ela produzirá um torque restaurador e as rodas serão realinhadas automaticamente para o centro. Vamos assistir por uma vista superior também para ter uma ideia melhor. No entanto, para a geometria inicial, com um ângulo de caster zero, não haverá torque de restauração, pois a força centrípeta passa pelo ponto de pivô. Resumindo, apenas ao dar um ângulo de caster positivo ao mecanismo de direção, os engenheiros foram capazes de atingir o torque de restauração. Parabenizamos as mentes brilhantes que visualizaram uma ideia tão engenhosa e evitaram a necessidade de um mecanismo complexo. Fica claro nessas discussões o quão crítico é o ângulo de caster para a estabilidade em linha reta de um veículo. O ângulo de caster não é ajustável em carros modernos, mas se durante a operação de alinhamento das rodas for encontrada alguma variação devido ao desgaste das peças conectadas, o problema deverá ser resolvido. Esperamos que você apoie os nossos serviços educacionais no patreon.com e não se esqueça de se inscrever. Obrigado!